Porque eu recebia denúncias de pessoas que estavam recebendo o diagnóstico de Covid, mas que morreu em sala de câncer, acidente de carro, e eu mandava para amigos na Globo, os jornalistas, e eles falavam, Giovana, a gente sabe, a gente não pode dar, a gente está vendo, a gente sabe, a gente está recebendo denúncias assim como você, e a gente não pode publicar isso. E vários amigos lá dentro pediram demissão por conta da pandemia, por conta da mentirada da pandemia.